E aí, o caderno toca mais alto, essa música é maravilhosa, é a música nova do Fostered People, chama Sit Next To Me, pode pedir, pô, 996663917, quer pedir tua música? Então manda, e depois manda o nome completo, tá? Tem prêmios no programa. Fala aí, Reginaldo, beleza? Aqui é o João Paulo de Ortolândia, manda bala aí na música Get Low, do Zed com o Leão Pei, maravilha, educadora, toca mais alto. Música, história e curiosidade, hashtag play, um play e tudo acontece.